Fala galera! Nesse vídeo eu mostro como transformar suas fotos em artes digitais, estilo personagem de anime, usando inteligência artificial. O método é gratuito! Antes de prosseguirmos te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 900 tutoriais detalhados aqui no canal. Nesse vídeo eu usei esse site chamado, C-Art. Use esse site através do computador, mas se preferir, dá pra acessar o site através do navegador do seu celular também. Esse site disponibiliza créditos gratuitos diariamente para os usuários usarem a inteligência artificial. Aqui na página principal, você irá entrar nessa opção para gerar sua arte. Nessa nova tela, aqui do lado esquerdo, entre na opção, Imagem pra imagem. Clique aqui pra escolher a sua foto que deseja transformar em arte. Nesse campo você irá escrever o seu prompt, ou seja, escreva características que você quer ver na imagem que será gerada, vou deixar aqui na tela o prompt. Nesse caso o prompt foi curto e simples. Aqui do lado direito da tela também tem os ajustes pra fazer, aqui em modelo vou colocar o modelo Heavy Animated. Aqui nessa opção, irei deixar o valor entre 0.4 e 0.6. Quando terminar os ajustes clique neste botão para gerar a imagem. Repita os passos que mostrei para gerar novas imagens até conseguir o resultado desejado. Faça pequenos ajustes no prompt. Também ajuste o valor aqui em intensidade para adição ou remoção de ruído. Pasos lá materiales nopot이라고, mas não temos pouco essaidade para chamar de ruído. Passos lá pie 확인 se идетta. E surgem bem o ciclo dezeniu no Morton. Como 24 horas, vamos ver nos ajustes ao baixo. As Louorn. As Louorn. Luorn. Quero. As Louorn. As Louorn. As directory. E Burada. As sobre. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Até o próximo tutorial. Valeu, tchau.